Quer aprender a criar seus desenhos ao invés de simplesmente copiar e poder expressar suas ideias e sentimentos de uma forma muito prazerosa? Sou Henrique Rezende, artista visual e professor de arte há mais de 20 anos e dou aulas ao vivo todas as quintas, às 20 horas, para ajudar mais pessoas a realizar este sonho. Clique no link que aparece em algum lugar aqui neste vídeo para participar dessas aulas gratuitas e dê o primeiro passo para desenhar paisagens, pessoas, animais. E muito mais.